Olá a todos, meu nome é Jesuel Marques, eu sou estudante de doutorado em Física no Instituto de Física de São Carlos e esse é o meu trabalho sobre otimização da fixação de calibre de Landau em SU3 na rede, que foi feito em colaboração com outro estudante de doutorado, Matheus Erqueira, e a professora Tereza Mendes. E esse estudo é parte de um projeto financiado pela FAPESP. Primeiramente, para motivar a necessidade da fixação de calibre em teorias de calibre, como o eletromagnetismo e a QCD, por exemplo, eu posso dizer que, embora os observáveis físicos não dependam do calibre escolhido, alguns objetos, como os propagadores, vão depender do calibre. E, portanto, se você quer estudar propagadores, essa fixação é necessária. Aqui, no caso, eu vou estar interessado no calibre de Landau em teorias de puro gauge e o nosso objetivo é implementar a condição de calibre na rede de maneira eficiente para o grupo SU3. Em teoria de campos na rede, os pontos são discretizados, que estão representados aqui como a variável N, e, ao invés de utilizar os campos AMI, que são os mais comuns, a gente usa esse campo UMI, que está relacionado com o campo AMI, para a qual a transformação de calibre tem uma forma simples, que é o que está escrito na fórmula aqui, onde N mais MI chapéu significa o vizinho na direção MI. G é a matriz da transformação de calibre, e, nesse caso, vai ser uma matriz 3x3 unitária com determinante 1, assim como UMI. Na rede, nós geramos configurações do campo UMI representativas, com esse peso tipo de Boltzmann, com esse peso exponencial da ação, e valores esperados são calculados por amostragem. Na rede, a condição do calibre de Landau, em termos do campo UMI, é realizada através da maximização desse funcional, como função do conjunto das matrizes de transformação de calibre G, para um dado UMI fixo. Portanto, a gente precisa encontrar, para cada ponto, qual é a matriz G que maximiza o funcional total. Isso é um problema com muitos graus de liberdade. Para cada ponto, você tem 8 graus de liberdade, então, no total, você vai ter 8 vezes a quantidade de pontos. Os algoritmos que eu vou analisar, eles são locais, então é conveniente definir uma versão local do funcional que precisa ser maximizado, que é o que está escrito na fórmula, traço de G de N vezes H de N, onde o H de N está definido abaixo. No algoritmo, então, você vai varrer as redes várias vezes, e em cada ponto vai calcular o H de N, e a partir dele, qual é o G de N que maximiza esse funcional local. Para o grupo SO2, calculado o H de N, você tem o G de N que maximiza o funcional local imediatamente através dessa fórmula. Já para SO3, a gente não tem uma fórmula fechada. O que nós sabemos fazer é uma subdivisão da matriz SO3 em três matrizes SO2, e aí utilizamos a fórmula da matriz SO2 para cada uma das submatrizes, e depois fazemos o produto. O problema disso é que as maximizações das matrizes individuais interferem entre si, e a resultante não é uma matriz que maximiza o funcional local. Duas soluções possíveis para esse problema são as seguintes. Uma é fazer o cálculo de RST, as submatrizes, várias vezes, de maneira interativa, se chegando cada vez mais próximo do máximo local. Outra solução é fazer uma varredura das redes olhando só para uma submatriz por vez, separadamente, de maneira com que elas não se interfiram entre si. Para monitorar o processo de fixação de calibre, eu olho para a quantidade E2 que está definida aí na fórmula. Na figura, nós vemos que conforme as varreduras vão passando na rede, o E2 vai caindo, e quando ele atinge zero, o calibre está fixado. Na prática, a gente estabelece um valor de tolerância de 10 a menos 12. O gráfico que está sendo mostrado é para uma rede de 8 a 4 pontos. E há três versões do algoritmo. Um TSR se refere a uma variante em que você calcula as submatrizes apenas uma vez. Dois TSR, você calcula as submatrizes duas vezes, e com isso chega mais próximo do máximo local. E o método de submatrizes, você só calcula uma submatriz por vez. Nós podemos, então, fixar o calibre para várias configurações e ver quantas varreduras foram necessárias para chegar na condição de fixação para cada versão do algoritmo. Aqui nessa tabela, eu mostro alguns dados estatísticos sobre a distribuição da quantidade de varreduras necessárias para a fixação. Esses dados foram obtidos para 100 configurações que foram fixadas, para três tamanhos de rede diferente, de 4 a 4, 8 a 4 e 10 a 4 pontos, para as três versões do algoritmo. E eu coloquei na tabela, além da média e do desvio padrão, também a mediana, porque algumas configurações demoram excepcionalmente muitas varreduras para se fixar o calibre. E a mediana é um resultado que não se afeta por conta disso. E a gente pode observar que, olhando para a mediana, de fato, a versão do algoritmo com submatrizes parece ser a mais eficiente em quantidade de varreduras necessárias para a fixação. Por último, eu devo falar que, para ter certeza desses resultados, a gente precisa de redes maiores e de mais configurações, mas a versão do algoritmo que parece ser mais eficiente é a por submatrizes SO2 separadamente. Essas são as minhas referências. Eu agradeço a FAPESP, aos organizadores do Encontro Virtual e a todos pela atenção. Obrigado.